Direto da sombra do ar, o Aphelios chegou para ficar em 2022. Introduzido no competitivo em 2020, o campeão já surpreendeu todo mundo logo de cara com a sua mecânica inusitada. E somado isso ao fato de sempre estar um pouco forte, foi desde o início uma prioridade muito grande nas competições. Um ano depois, o pessoal deixou o Aphelios um pouquinho de lado, e ele foi pouco visado no início de 2021. Mas com algumas atualizações no patch 11.12, as coisas mudaram. O campeão recebeu um buff nos seus status básicos, que tornara ele mais forte no início do jogo, e consequentemente ainda mais no final. Além de algumas ajudinhas em duas armas que estavam sofrendo um pouco em competitivo. A Severum, a arma vermelha, e a Crescendo, a arma branca. A partir daí, o Aphelios começou a ganhar cada vez mais prioridades dos times do Cvelol, e nas ligas ao redor do mundo também. No patch 12.3, por exemplo, o campeão chegou a 79% de presença nos principais campeonatos, e quase sempre aparece nas partidas. Por aqui, existe uma curiosidade. O Aphelios é o atirador mais escolhido do Cvelol, com 23 piques. E ao mesmo tempo, um dos menos banidos, sendo retirado apenas de duas partidas. Ele é a resposta direta para Jinx, a segunda nessa lista. E dos últimos 15 jogos, 14 foram contra a Powder. Curioso, né? E como será que ele tem funcionado? A build não é muito diferente dos atiradores convencionais. Primeiro de tudo, você vai querer fazer a força do Vendaval, para ter aquele bônus de velocidade de movimento. Além de contar com um dash para fugir de situações perigosas, já que o campeão não possui nenhum escape no kit. Ou, chegar mais perto na hora de conseguir o pentakill. Como botas, a melhor opção são as grevas de Berserker, que vão te dar um ataque speed adicional e ajudar a dar mais dano e aplicar mais efeitos das suas armas. O terceiro item já vai te fazer analisar um pouco a situação da partida. Se do outro lado tiverem alguns tanques ou campeões com resistências e armaduras, vai de lembrança do Lorde Dominique para ter um pouco mais de penetração e dano crítico. Se esse não é o caso e no time adversário tem mais campeões squishes, então a coletora pode ser uma boa opção. E se sentir que está precisando de uma cura a mais, mesmo com o buff da Severum, a arma vermelha, você ainda pode fazer a sedenta por sangue. Notou algo em comum nesses itens? Todos eles dão 20% de chance de crítico, o que é essencial para você buildar o Gume do Infinito na sequência. Já está satisfeito ou ainda não? Se o seu time estiver numa boa situação, esses 4 itens já são mais do que suficientes para carregar a partida de Aphelios, viu? Mas, se tiver tempo de buildar mais, faz um anjo guardião para ter um pouco mais de proteção. E no final, furacão de Hunan é uma boa opção. E aí você me pergunta, tá, como é que eu faço para jogar com esse campeão? É aqui que começa o problema. Jogar de Aphelios não é nada fácil no começo, mas acaba virando intuitivo depois de um tempinho. E lembre-se, a prática é mais do que amiga da profissão nesse momento. E você começa com duas armas. A Severum, a vermelha, que te cura com base no dano que você causa. E a Calibrum, a verde, que tem um alcance maior. E você ainda possui outras três armas. A Inferno, que é a azul. A Gravitum, que é a roxa. E a Crescendum, que é a branca. A ordem vai ser sempre a mesma. Depois de gastar os 50 tiros de uma das armas, você recebe a Gravitum, depois a Inferno e por fim a Crescendum. Cada jogador tem a sua ordem de preferência. Mas geralmente, o costume é gastar primeiro a arma vermelha pra farmar as ondas iniciais. E aí você fica com um combo interessante, com a arma verde e a roxa. E pode iniciar uma situação de controle de grupo logo cedo. Depois, gasta a verde. Pra tentar aproveitar o combo entre as armas roxa e azul. Que oferece o mesmo controle de grupo, só que com dano em área. Por fim, a arma branca pode te ajudar para limpar as ondas de minions de forma mais rápida. Mas ela é especialmente boa pra bater nas torres e farmar barricadas. Partindo pra Ultimate, cada uma das armas vai te dar atributos especiais também. Sendo que geralmente o pessoal prefere lutar com a Inferno, que vai dar mais dano em área. Ou a Gravitum, pra aplicar lentidão e controle de grupo em todos que a habilidade acertar. E dá pra combar bem com o time, não é, Hansama? Agora, 1, 2, 3, 4 e 5. Todo mundo vai estar abaixo, o stopwatch só faz um segundo. Mas tem que acertar mesmo, viu? Não adianta fazer que nem o Flair. Ou o Titã, que zoou o atirador do Flamengo e isolou a ult da mesma forma, né, Titus? E é isso aí. Tá mais familiarizado agora? Então pega o Flair nas suas partidas. Só não vai isolar muito a ult dele, por favor. Vê se faz que nem o Dudes. Dudão, Slyper, garante o abate! E se não quiser jogar com ele, tá tudo bem também. É só torcer pro seu time continuar escolhendo o bonecão aqui no Cibelon, né? E a gente se vê no próximo Meta pelo Mundo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho